Ô Oscar, o baleado lá do Renascer tem atualização do estado de saúde dele, meu filho? Pois é, Fábio, vamos atualizar as informações sobre esse homem que foi baleado no bairro do Renascer de acordo com informações que nos chegam através da nossa equipe de produção confirmado com o policiamento em Cabedelo a situação foi o seguinte, agora no início da noite, no final da tarde houve uma tentativa de assalto no bairro do Renascer, próximo a um posto de gasolina ali nas margens da BR-230, as margens da estrada de Cabedelo um rapaz teria sido a vítima dessa tentativa de assalto, os suspeitos estavam de moto durante o movimento do assalto, este rapaz tentou reagir ou tentou escapar de alguma forma e os suspeitos, os bandidos, acabaram disparando contra ele e ele foi atingido na perna logo na sequência, os assaltantes fugiram a polícia militar foi acionada, houve no momento uma perseguição esses homens que estavam de moto, eles inclusive durante essa perseguição policial abandonaram uma mochila, dentro dessa mochila havia máscaras inclusive que poderiam ter sido utilizadas ou estariam prontas para serem utilizadas para algum tipo de disfarce a polícia segue em diligências ali na região do bairro do Renascer, do Jacaré há informações inclusive de que a dupla de assaltantes seria oriunda ali do bairro do Jacaré da Praia do Jacaré enfim, a polícia militar segue em diligências até o presente momento para tentar capturar esses dois suspeitos quanto ao homem, o rapaz que foi baleado, ele foi atingido na perna a primeira informação é de que ele seria socorrido e trazido aqui para o hospital de trauma da onde nós estamos falando ao vivo só que houve uma mudança na estratégia porque a bala que o atingiu, atingiu na parte de baixo da perna e esse tipo de atendimento é um atendimento corriqueiro para o Trauminha a unidade hospitalar no bairro de Mangabeira então foi para lá que ele foi levado, consciente e orientado deu entrada no Trauminha em Mangabeira este rapaz vítima de uma tentativa de assalto no bairro do Renascer no início da noite desta terça-feira Fábio, a polícia segue em diligências por lá tentando capturar esses dois assaltantes e a gente segue acompanhando as informações a respeito deste caso a polícia levantou a ficha da vítima do rapaz que deu entrada lá no Trauminha com um tiro na perna para tentar entender se por acaso essa história poderia se tratar de algum tipo de acerto de contas mas não, o rapaz tem a ficha limpa não tem nenhuma passagem pela polícia não tem nenhum antecedente criminal e ao que parece, trata-se mesmo de uma tentativa de assalto